Por que que a amendoeira, Jeremias, tem a relação que a primeira visão que Deus deu a Jeremias foi uma amendoeira Amém, Jesus foi o cara de amendoeira Pra dizer pra Jeremias que ele era escolhido, que ele era escolhido Como Arão foi escolhido, porque Arão recebeu uma vara seca e a única vara, doze pessoas receberam E somente a vara de Arão que foi a que floresceu Eu quero prometizar que qualquer coisa que aconteça, a tua vida vai florescer A tua vida vai dar flores, vai dar frutos, a tua vida vai dar sementes Tenho certeza, presta atenção, que nessa noite, nessa noite, Deus está iniciando um novo tempo nas nossas vidas Eu quero que você entenda que nessa noite, Deus está iniciando um novo tempo nas nossas vidas Então não precisamos esperar que a primavera chegue pra começar a florescer depois das frutos Nós aceitamos a promessa de Deus, que como amendoeira, nós vamos florescer antes da primavera chegar Eu quero que eu prometi mais uma vez Estamos aqui pela missão, a pão foi nos formada Glória a Deus No inferno, o que que acontece no inferno? As folhas secam, as flores caem, é assim ou não é? Parece que tudo vai morrer, parece que está tudo esquecido, você olha as plantações, parece que está tudo esquecido Parece que aquela árvore é inútil, mas presta atenção que eu vou te dizer Meu amado lá em Israel, se você passar todo ano em Israel, todo ano você vai ver que a amendoeira continua dando flores Que a amendoeira continua dando frutos, que a amendoeira continua ali Meu irmão, nós somos como amendoeira Nós estamos aqui porque pode secar do lado, pode secar do outro, mas nós não amaneceremos de um riacho Toda previsão dos primeiros três, aleluia Essas pessoas são como árvores Nós somos como árvores Que crescem na beira de um riacho Elas dão fruta do tempo certo, as suas folhas não bucham Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo O tempo certo não vai secar, pode tudo secar, você não vai secar A amendoeira é aquele que desperta Olha o meu irmão, a gente que desperta Aleluia, tem pessoas que estão no sono espiritual, na morte espiritual Tudo está acontecendo e a pessoa não está se despertando Não determine, eu quero estar desperto Meu irmão, anticristo vai governar sete anos apenas Repita comigo, sete anos Ele não pode esperar o povo ser arrebatado Para depois preparar microchip, para depois preparar pedra Para depois preparar sacrifício, para depois preparar utensílio Não vai dar tempo, não vai dar tempo Já está tudo preparado Porque a igreja vai ser arrebatada E a igreja vai ser arrebatada Olha Deus Eu pergunto para você Ai, pastora, mas aí eu vou ter a segunda chance, pastora Se eu não for arrebatado na primeira Eu posso ser na segunda, irmão Não queira ficar na segunda, já está difícil agora A gente já não está me dando a pressão agora, irmão Para falar de Jesus, irmão Você pode falar de Deus Mas se você falar do nome de Jesus Satanás se oriça Você não vê Satanás falando de Jesus Ele fala de Deus Mas Jesus ele não fala Porque a poder não morre Nós somos Tutor legislados Boa lemonade Boa 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 Boa